Marques na área, é agora, bateu e o gol! GOOOOOOOL! Renaldo, Renaldo chegou, limpou, bateu e o gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Renaldo, o cruel, muito cruel! Olha a bola no meio, recebeu o Fabio Baiano e agora bateu e o gol! GOOOOOOOL! Contra! Ronaldo contra, sinistro, muito sinistro o zagueiro da seleção!